Olha só, a gente vai falar agora sobre o livro Verdades Incômodas, o caso Pisolato, o mensalão como tubo de ensaio do Lofer, que foi lançado pela Cotter Editorial. Quem está com a gente é Henrique Pisolato, ex-sindicalista bancário, foi presidente da CUT Paraná, ex-diretor da Preve e do Banco do Brasil. Henrique, um prazer te receber, tudo bom com você? O prazer é meu, Thalita. Obrigado pelo convite, um abraço especial a toda a comunidade da TVT e a quem retransmite. Estamos aqui na luta para melhorar, o Brasil tem que melhorar. A gente conversava aqui nos bastidores, pelo menos com esperança agora, nessa resistência esperançosa. Henrique, qual é a verdade incômoda? Conta para a gente. Olha, a verdade incômoda é que o Brasil foi vítima de uma grande farsa, de uma grande mentira, e o preço que nós estamos pagando hoje é um preço imensurável. Nós fomos praticamente para o fundo do poço e estamos vivendo uma espécie de holocausto, tudo em função de uma grande peça que foi pregada à sociedade brasileira, que nunca existiu. O Mensalão foi uma grande mentira. Essa é a incômoda verdade que tem que ser trazida à tona, porque nós merecemos a verdade. A verdade tem que nos libertar. Explica melhor para a gente sobre o Mensalão, essa sua avaliação de que o Mensalão não existiu. Explica para a gente, para os nossos telespectadores e internautas, por quê? Por que isso? Porque não foi provado que nenhum deputado recebeu dinheiro em todo o processo da AP 470, que eu chamo de Mensalão mentirão. Nenhum deputado foi comprovadamente no processo certificado que recebeu qualquer recurso. Segundo, ficou mais do que provado que nunca teve recurso público. Os recursos que se fala lá é de uma empresa privada chamada VisaNet, que é a Companhia Brasileira de Meio de Pagamento, controlada pela Visa Internacional, com sede em Alphaville, a época hoje se chama Cielo. Terceiro, todos os recursos que a VisaNet aportou foram comprovadamente aplicados corretamente, conforme as normas e as leis, comprovados pela Auditoria do Banco do Brasil, pela Auditoria da Pinheiro Neto, contratada pela VisaNet, que não houve nenhum desvio. No processo, são mais de 13 mil documentos, notas fiscais, cópia de cheque, TEDs. Depois foi comprovado por duas perícias, Thalita. A perícia do Instituto Nacional de Criminalística, portanto, uma perícia encomendada pela Procuradoria-Geral e pelo STF. E há dois anos, uma perícia, uma segunda perícia técnica, encomendada pela juíza da 20ª Vara de Brasília, Vara Sívio, onde ela indicou o perito dela, o perito Guarani, e ele comprovou que não houve desvio de dinheiro, o dinheiro não era público. E o terceiro fato, que eu não tinha nada a ver com aqueles recursos, porque eu era diretor do Banco do Brasil. E quem era responsável pelos recursos da VisaNet era a diretoria da VisaNet, a diretora de marketing, era uma mulher da VisaNet. Eles não encontraram um documento assinado por mim, nenhuma rubrica, nenhum memorando. Foi toda uma grande fantasia, uma grande farsa. É claro que o objetivo disso não era apurar. O objetivo era dar início a isso que a capa do livro diz, a essa guerra jurídica, midiática, que hoje passou a ser conhecida no mundo inteiro, como Lofer. O Lofer. É, exatamente. Você traz que o Mensalão foi tubo de ensaio da Lofer, e a gente teve como uma maior experiência da Lofer aqui no Brasil a Lava Jato. Mas, de alguma maneira, me parece que a gente está conseguindo reescrever a história no que concerne a Lava Jato, aos erros, a toda a irregularidade da Operação Lava Jato. Já o Mensalão, a gente ainda parece que não conseguiu rever o que foi aquele momento da nossa história. Você tem essa impressão também? Há um certo constrangimento, Thalita. É tipo aqueles que acreditaram na cegonha, que se embarcaram e agora querem meio que lavar o currículo. Porque, no fundo, a sociedade foi vítima disso. Nós estamos pagando um preço altíssimo, não só a nossa geração, a próxima geração. Porque o que se montou foi uma nova Operação Condor. Na década de 60, a América Latina foi vítima de um processo de roubalheira, saque, de destruição das democracias do país, numa articulação onde os militares tomavam a frente, apoiados pela imprensa e pelos setores reacionários da sociedade. Esse tipo de assalto às democracias com canhões, fuzis, torturas físicas, passou a ser muito rejeitado e não ter mais tolerância social para isso. Eles alteraram o método para fazer a mesma coisa. O que foi que eles fizeram agora? Eles substituíram os canhões pelas togas e pelas canetas. Mas o resultado é o mesmo, ou até pior. Porque, em troca disso, a gente perdeu toda a nossa energia fóssil, desde o pré-sal, que é talvez um dos maiores tesouros da humanidade, a nossa energia hídrica, com o Eletrobras. Nós perdemos a base de Alcântara, gente. Pouca gente fala disso. Isso é uma das coisas mais estratégicas nas pesquisas aéreas, espaciais, pontos e aquilo. Além de ser uma fragilidade para o país, porque se criou um território americano aqui dentro. A gente corre o risco de perder a Embraer, perdemos grande parte disso, perdemos emprego, perdemos a nossa pesquisa submarino nuclear, perdemos as nossas aposentadorias, perdemos as nossas leis trabalhistas, estamos perdendo os nossos ecossistemas. Essa questão de garimpo, a Amazônia, é apenas a primeira capa da roubalheira que tem por baixo. E o pessoal está querendo roubar, inclusive, a nossa água. Que é a maior riqueza do mundo. Tudo isso é o quê? É uma estratégia de guerra. Ninguém faz guerra para defender a democracia, por causa de burca, para tirar a burca das mulheres. As guerras são feitas para roubar. Desde a época do Alexandre Magro, dos romanos, dos cartagineses, no final é o saque. E foi isso. Na década de 60, você fez o saque com os militares. Você treinava os militares na Escola das Américas, lá no Panamá. Agora, você fez o saque utilizando o judiciário. Você treinou juízes, funcionários da justiça, promotores, policiais. Um tema que pouca gente... O Projeto Pontes. Pouquíssima gente fala do Brasil. Aliás, está na hora de que venha público quem foram as pessoas que foram treinadas nesse projeto. Porque houveram conferências, houveram encontros em Fortaleza, no Rio. Muita gente foi para os Estados Unidos, para outros países. E isso foi uma ação articulada em toda a América Latina. Foram 13 governos. Desde o Zelaya ao Alan Garcia, que acabou não resistindo, suicidando. O Lugo, o Rafael Correia, o Evo Morales, agora estão lá por cima da Cristina Kirchner. Quer dizer, é um processo contínuo de interferência, de uma forma muito mais sofisticada, com uma tortura que não é feita mais nos porões, ela é feita agora em praça pública. As pessoas são simplesmente desmoralizadas, desmoralizadas, elas são destruídas em rede nacional. E a gente viu isso expostas, elas, seus familiares, conjuntamente, de uma forma praticamente irrecuperável. Quer dizer, apenas se sofisticou e se criou uma maneira mais econômica de roubar os países. E o saldo é isso. Fome, miséria, desemprego, desesperança, armas, violência, destruição do ecossistema, tudo mais que a gente poderia ficar horas aqui. Não adianta lamentar, porque também... Agora não é mais hora de... Tanto retrovisor, né? É hora de a gente pisar no acelerador e começar a fazer a faxina. Vai ser difícil. Exatamente. Nesse sentido de olhar para o futuro, você situar em alguns países que hoje têm governos progressistas consolidados. Agora a Argentina vive um momento mais difícil, mas elegeu também esse governo progressista. E o Brasil está indo pelo mesmo caminho, ao que tudo indica. É dessa maneira que se combate o lawfare? Como fazer esse combate ao lawfare? E qual é o momento que você vê agora da América Latina? Olha, você fez uma pergunta grande. Primeira coisa, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ganhar em 2 de outubro, o Lula se elege, o desespero do inominável é visível, mas a gente vai ter um segundo turno em 2023, 2024. Porque esse pessoal, Thalita, e isso vem desde o Getúlio Vargas, desde o Jango, eles não enrolam a bandeira, eles não se entregam. Porque é da natureza deles, saquear, roubar, aonde puder. Então, eles já perceberam que essa batalha está perdida e eles já estão se preparando para a próxima. O que é que nós temos que fazer? Não basta só ganhar as eleições. Nós temos que mudar leis, nós temos que criar comissões a nível de governo para se proteger contra o lawfare. Nós temos que preparar profissionais que entendam disso, que vai desde as escolas de direito, escritórios de direitos, currículos escolares. Nós temos que ter um sistema de comunicação, e aí entra toda a complexidade da discussão, das mídias, da regulamentação, para que a sociedade não seja mais uma vez enganada e não caia nessas lorotas de fake news e mentira. O país que melhor fez isso e faz há 20 anos é a China. A França, depois que perdeu a Aston, ela se alertou disso e começou a correr e também criou uma legislação bastante severa quanto a isso. Nós criamos, aqui num grupo de pessoas que todo dia recebem mais adesão, inclusive hoje apoiado pelo grupo do Adolfo Pérez Esquivel, com várias pessoas da América Latina, criamos o projeto Lawfare Nunca Mais, que a gente pretende, com isso, criar uma espécie de seguro de proteção, para que a gente não volte a ser golpeado novamente e que essa história não se repita, porque o nosso destino não é o destino do trepador do pau de sebo, de que de período em período a gente trabalha anos e anos para conseguir conquistas, conseguir avanços sociais e aí chegam os aventureiros, quinta coluna, vendido, e a gente volta a estaca zero. Eu estou na terceira fase, Thalita, você está jovem, isso e aquilo, eu não aguento mais, meu tempo está passando. E comecei, olha, da época ainda do Brizola, do Jango, na época você dizia, bom, a campanha da legalidade, a gente empurrou há alguns anos, aí eles deram o golpe, aí roubaram tudo, mataram, interviram em sindicato, foram as maiores corrupções, destruíram tudo, aí a gente retoma, correndo da polícia, apanhando, anistia, campanha contra a carestia, direta já, constituinte, aí a gente, opa, agora a gente arranca. Aí, quando a gente está chegando lá, pau de sebo, aquela brincadeirinha, não sei se do seu tempo já não existe mais, se diz, agora a gente pega, a gente cai de bunda. e estamos aí hoje numa situação pior do que antes. Sabe que eu sempre vejo essa preocupação quando a gente fala em transformação futura, é com o judiciário, de fato, porque a gente vê, inclusive, um aparelhamento muito grande do nosso judiciário, e o judiciário teve um papel de protagonismo no que foi o Mensalão, no que foi, no que é a Lofer, no que é a Lofer, no amplo sentido. Eles que criaram o mundo, o mundo, não dá. veja que a gente passou, nós superamos o regime militar e não se fez nada com essa casta. Na semana passada, numa live que eu participei com os amigos lá de Buenos Aires, um professor da universidade dizia, olha, antigamente você treinava militares, agora você treina juízes, e eles formam uma casta. É juiz, promotor, tem os melhores salários, tem as proteções que se possam ocupam e prestam serviço. Olha o que a gente está vendo. Como é que nós vamos explicar para os netos que um cara que fez o que fez, esse marreco de Curitiba, é candidato, queria ser candidato a presidente. Esses caras viraram, assim, uma espécie de messias da moralidade e venderam no país. Porque não é, teve gente que não resistiu, o conselheiro não resistiu, o Amerante Otto, eles entregaram o nosso projeto de submarino nuclear, gente. Isso é extremamente estratégico. Nós estamos falando muito pouco porque é tanta coisa, é tanta coisa que eles fizeram. Você já imaginou, eu converso com os meus amigos aqui do Rio, o Rio seria uma Arábia Saudita se não tivesse roubado o pré-sal. E o que é que a gente está vendo? É, povo faminto, dormindo na rua, as favelas transformadas, uma espécie de matança. É um caos, nós estamos vendo uma crise civilizatória. Por quê? Porque esse pessoal, Thalita, eu me convenci de uma coisa, eles não têm, não têm, como disse aquele famoso ministro, nem sei se você lembra da época, do Itamar, eles não têm escrupulo. Eles não têm princípio, eles não têm nada. Se for para acumular, eles passam por cima de mães, de crianças, de rios, de indígenas, de negros, de ecossistemas, de geleiras, do que for. Porque eles são orientados, imbuídos e motivados pelo egoísmo. A felicidade deles é isso. E, na outra ponta, ontem à noite, eu conversava até na UERJ com o Rubens Casara, na outra ponta, nós que ficamos aí defendendo a solidariedade, nós fomos criminalizados. Hoje, o coletivo passou a ser algo ruim quando todas as crises da humanidade foram superadas pelo coletivo. Da primeira guerra, da segunda guerra, tudo se resolveu pelo associativismo, pelo coletivo. hoje você vê, os caras conseguiram criminalizar sindicato. Olha o que eles fizeram. A política virou caso de polícia, que é o processo coletivo, e a gente foi entrando nisso. Tem muita gente que acredita nessa coisa. Aí, quando você diz, bom, como é que você vai resolver? Ah, não. eu sou um empreendedor. Empreendedor do quê, cara? Você tem que alugar uma bicicleta. Tem que alugar uma bicicleta para poder fazer uma entrega. E, se acontecer alguma coisa contigo, ninguém te cuida, tua família está desprotegida, e ainda você vai ter que pagar o conserto da bicicleta. Não sei de quem aí, de Itaú, de coisa assim. Quer dizer, é um desespero. Eles ganharam a mente. Eles ganharam essa consciência das pessoas de uma maneira tal que ninguém mais enxerga. Então, você falar em solidariedade, eu me formei em colegas franciscanos, toda a minha orientação, tudo era... Você falar em trabalhar conjuntamente, em cooperação, porque assim funciona o universo. O universo não é um processo de competição. Pelo contrário, os ecos... Se você pegar a holística universal, é a Lua colaborando com o Sol, com a Terra, com os planetas. Já pensou assim, um diz, não, eu vou acelerar aqui, vou sair dessa rota e saia da frente porque eu vou ser melhor. Olha, Henrique, eu acredito nisso. A gente precisa superar essa era de egoísmo, egoísmo que tem feito muito mal para a nossa sociedade e para o nosso país como um todo. Mas achei muito interessante a gente começar falando ali sobre mensalão, passamos por Lofere e acabar falando nessa... na esperança de futuro. É isso, é um país mais coletivo, uma sociedade mais coletiva. É a nossa profissão, a brasileira profissão de esperança. Henrique, foi um prazer te receber por aqui. viu? Deixa eu dar mais uma vez aqui, aliás, o site da cotter.com.br está aqui para vocês, pessoal, e vocês podem acessar para conseguir o livro Verdades Incômodas, o caso Pisolato, mensalão, como o tubo de ensaio da Lofere, do Lofere. Henrique, um prazer te receber, volte mais vezes para a gente conversar sobre perspectivas futuras, viu? Um abraço para você, até uma próxima. Igualmente, estamos à disposição e não nos rendemos, não nos entregamos aos fascistas, até a última gota a gente está na resistência. Beijão. Henrique Pisolato, beijo para você. Ele que é ex-diretor do Banco do Brasil e agora lança esse livro pela Cotter Editorial, pessoal.